Alegria era professora de História e Geografia na Venezuela. Hoje ela trabalha em um bordel na Colômbia. A mulher deixou seu país em fevereiro, repetindo os passos de milhares de compatriotas em busca de uma vida melhor. Primeiro trabalhou como garçonete, mas a função não era suficiente para economizar dinheiro e enviar para casa. Ao chegar em Calamar, na selva colombiana, se tornou prostituta. Sinto que estudei para nada, me sinto assim, deitando duro para trabalhar no meu ramo e agora não posso mais. Em uma noite boa, Alegria ganha entre 30 e 100 dólares, uma fortuna na Venezuela, onde o salário mensal básico é de 29 dólares. Seis pessoas de sua família vivem na Venezuela com a ajuda do dinheiro que envia todos os meses. Alegria não é a única. Pelo menos 60 venezuelanas exercem a prostituição em Calamar, região sul da Colômbia. A área está na rota do tráfico de cocaína e é um bastião de dissidentes da ex-guerrilha das Farc e dos criminosos do clã do Golfo. Não passava na nossa cabeça a prostituição. As meninas são levadas a isso como eu. Fazemos isso por causa da crise no nosso país, por causa da situação política. Patrícia tem 30 anos e é mãe de três filhos. Ela também começou a se prostituir na Colômbia, mas trabalha com medo desde que foi espancada, violada e sodomizada por um cliente. Todo dia penso, como serão os clientes hoje? Como vão me tratar? Peço a Deus que sejam bons e que eu possa conseguir o que me proponho, que é ajudar meus filhos. ONGs advertem que a situação de vulnerabilidade facilita que as migrantes sejam exploradas sexualmente. Elas são vítimas dessas redes de tráfico, não somente na Colômbia. O tráfico e a exploração sexual de mulheres venezuelanas já enveredou para outros países da região, inclusive a Europa. As mulheres sofrem de ansiedade, depressão e têm sintomas de estresse pós-traumático. O clima tropical facilita o aparecimento de infecções, isso tudo sem contar com o risco de doenças venéreas. O Hospital Temporário da ONG Médicos do Mundo dá tratamento, implantes de anticonceptivos e aconselhamento. Algumas conseguem deixar a prostituição, como Pamela, uma ex-policial que engravidou, abortou e fugiu para a região central colombiana. Ela agora prefere os 10 dólares que recebe diariamente como garçonete à escravidão que o cafetão a submetia em calamar. E aí, vamos ver que já vamos à luna da manhã.